Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Com suas próprias mãos pintou